A equipe do SAMU foi acionada aqui por policiais militares até o bairro São João do Tauapa, em Fortaleza, onde o motociclista, identificado apenas como Guilherme, de aproximadamente 22 anos de idade, acabou sendo atingido por um veículo. O veículo que, inclusive, acabou parando aqui nas proximidades, onde já encontramos, inclusive, uma viatura aqui também da Autarquia Municipal de Trânsito. Aqui no local, o homem está sendo conduzido para a unidade hospitalar, de acordo com o que nós conseguimos visualizar aqui. O estado de saúde dele não seria considerado tão grave, apesar de que testemunhas informaram que a vítima seguia sem capacete. Por conta da situação, ele vai ser encaminhado para o Instituto Dr. José Frota e aqui também a presença de agentes da AMC para verificar também toda a situação que aconteceu neste local onde nós estamos, no bairro São João do Tauapa. O motorista, conforme testemunhas, estaria visivelmente com sinais de embriaguez. Mas tudo isso precisa realmente ser analisado por policiais militares também, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito, eles que foram acionados para este trecho justamente para verificar a situação aqui de como tudo teria acontecido. Testemunhas relataram apenas que o motociclista vinha na mão correta, mas já há informações, inclusive, que ele seguia aqui do local sem o uso do capacete. Então, por conta disso, a pancada acabou sendo um pouco mais grave na região da cabeça, onde rapidamente ele foi socorrido e agora segue dentro da ambulância do SAMU, onde vai ser encaminhado até a unidade hospitalar.